O clone tradicional em um ambiente não hexadata, ele é feito da seguinte forma, olha. Você tem um ambiente e o clone basicamente vai fazer uma cópia completa da sua origem. Então imagina se a gente tiver que criar um ambiente com cinco ambientes de testes. Então você teria que criar cinco clones desse ambiente e isso seria multiplicar por cinco o espaço que você precisa. Com o hexadata snapshot databases, você tem a grande vantagem do seguinte. Você faz um clone e esse clone vai ser essa base somente leitura. E nessa base somente leitura, você consegue criar basicamente a escrita somente das diferenças que você está mexendo, está atualizando. Ele vai conseguir consultar a base que está em somente leitura e a diferença ele vai conseguir escrever no Disque Group Disparse. Entendeu? Então como vocês podem ver, se a gente tiver que criar várias bases, vários ambientes de teste, não é necessário a gente clonar tudo. Então você cria uma base somente leitura e em cima dessa base você vai ter aí vários ambientes do snapshot para você conseguir fazer atualizações e testes, beleza? E aí isso reduz basicamente espaço em disco e tempo de provisionamento, beleza?